Tzeaaaaaaa What the f**k? Olá, estão bons? Vocês estão bons? Estão bons? Eu estou bom! Estou a fazer, como podem ver aqui, um preview para o videoclip Desespontancy. Estou a acabar a ouvir o clip também, mas não se poderiam fazer o preview, então estou a fazer agora um preview para os publicarem hoje. Ou seja, eu vou meter, tipo, alguns dos meus ecrãs aqui, uma imagenzinha com coisas que é para vocês clicarem lá e irem ver o preview, se ainda não o viram. Portanto, é isso. E também tive a tocar a guitarra. Parecia que estava dia de chuva, e agora estou só outra vez. Fiquei feliz, portanto estava tendo calor, mas pronto. Hummm, um bolo de marmo. Tomou, vai um bocadinho. E deixando tirar o gato no chão. Ana, é tudo extra? Quer dizer, vocês ainda não o viram, vocês já me viram. Eu sei, é de noite. É apenas o terceiro vídeo que eu fiz e já é de noite. Isso é porque eu estive a trabalhar e falei, como você está na tua cadeira? Isso é porque eu estive a trabalhar, é sério, esta cadeira. Desconcentra-me dos vlogs, mas é fixe. Ok, sim, mas é porque eu estive a... Este trabalha para quando, Ana? O que estás a fazer? Para dia 17 ou tudo. Ah, então pronto. Olha, se alguém souber marcas de snack... snacks. Ou de, sem ser, diz quais são as marcas que já disseste? Kit Kat, Crunch, Leite e... Estava a pensar a fazer o M&Ms. Pronto, se vocês saberão mais tipo, cenas desse género, sem ser estas... Mas é que eu tenho que entrar a pesquisar, sexta-feira. Sexta-feira é uma pesquisa. Segunda-feira é o dia que sai o vlog. Ok, mas digam ao mesmo, só mesmo pela diversão. Ok, mas depois pensar... Ah, a vida é aquela! Mas pronto. Mas sim, a gente vai ao cinema. A gente vai ao cinema. Estava a ver que barulho era este? Era uma coisinha a bater ali. Ok, mas é... A gente vai ao cinema ver... Ah, é aquele filme... Não sei que eles trocam de lugar, não é? É uma cena assim. Como é que se diz? Cuidado com o que desejas. Ah, cuidado com o que desejas, isso mesmo. E vamos ver isso. E pronto. Mas sim, eu estive o dia todo a trabalhar no videoclipe. E fiz um trailer. Vou buscar a carteira. Ainda bem. Vou dormir agora. Fiz o que eu costumo ver. E pronto. Depois vou publicar o vlog. Bem pessoas, o meu serviço já está feito. Já publiquei tudo. Já está tudo em ordem. E... Já vou dormir. Já estou cheio de sonho. E pronto. É isso. Mas... Pois... Amanhã ainda não sei nem o que vou fazer. Se é que foi a Itália do Clive. Isso sim. E espero que abalhe. Amanhã. Amanhã tem que ser... Porque vai estaria dia... 30. Próxima sexta. Portanto tenho que desejas baixar o fim de semana. Para durante a semana. Não me preocupar muito com isso. Ah... Portanto... Sim. Sim. Eu acabei de dizer sim. Sim. Ah, olha. Já estou a falar demasiado. Contem que estou a falar demasiado. Ok. É... É estranho. Não é? Supostamente é o contrário. Ok. Até a volta da manhã. Beijinhos e abraços. E tchau.